Olá pessoal do canal Chaveiro Abel, hoje vou estar mostrando como abrir o veículo Uno, tá? Mostrando para vocês, estou com a chave aqui, você está vendo na sombra do vídeo, tá? Vou fechar aqui, né? Colocar com a chave aqui. Ó, você vê o pino ali, aqui ó, ó o pino, no meu relógio que você vai ver, ó. Que você vai ver o reflexo do pino, eu vou fazer a sombra aqui para você ver. Abaixou, né? Então, aí eu estou fazendo um vídeo de abertura de veículo aí, né? Só lembrando, eu não estou ensinando ninguém a abrir veículo, né? Só vou fazer aí um vídeo, né? Ó, o carro aqui, ó, está fechado. Chave está aqui, ó. Chave está aqui, né? Vou deixar aqui para vocês verem aqui a chave aqui na porta, né? Você vê a porta, ó. Vou mostrar um pouquinho ali. A chave está ali e o pino também, tá? Ela pode estar caindo, porque eu vou deixar ali. Você vê que eu vou usar aqui, ó. Vamos lá, então. Valendo, então, pessoal. Vamos lá, vem. Abrindo o carro. Pode demorar um pouquinho, tá? Você vê que o pino ali levanta. Ele vai levantar. Levantou? Você viu aqui, vou tirar a chave, ó. Vou tirar a chave aqui. E o carro está aberto. Ó lá, você viu. Lembrando que esse pino aqui, ó. Ele não abaixa, ó. Você viu a abertura do carro Uno aí. Levamos um minuto aí. Dois minutos aí. Quem gostou do vídeo, curte, né? Dá um like. Se inscreva no canal Chaveiro Abel, tá bom, pessoal? Que se inscreva no canal Chaveiro Abel aí, que você vai gostar. Quem gostou, curte. Se inscreva, tá bom, pessoal? Dá um joinha aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.